Música Professor Clóvis aqui, hoje eu vou te passar a música Saudade do Eduardo Costa que está bombando nas paradas de sucesso sertaneja e hoje vai ser uma micro aula, vai ser super rápido e antes de mais nada, já dá o like, já dá o curtir e compartilha para que a gente chegue aos 100 mil inscritos logo eu estou contando com a tua ajuda, posso contar, não posso? então vem comigo porque hoje esse solo está demais sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Zil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube veja só que fácil esse solo eu tenho aqui a tríade de sol formada aqui na sétima casa nesse pontinho aqui e eu quero que você localize a escala de sol aqui, com as notas Sol, Lá, Si, Dó, Ré faça comigo, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, vai Sol, segunda corda, casa 8, Lá segunda corda, casa 10 Si, primeira corda, casa 1 Dó, primeira corda, casa 8 aliás, aqui o Si era a primeira corda, casa 7 e aqui é a casa 8 e agora, primeira corda, casa 10, nota Ré o solo vai girar em torno dessas notas aqui então, o primeiro solo, você faz aqui 7, 10, 10, 10, 10, 8, 7 7 para 8, Hammer 7, 8 para 10, Hammer e termina no 7 ô professor, tá muito complicado fica assim, ó mais uma vez olha que bonitinho isso, ó olha aqui fácil, fácil, fácil é só você praticar pedacinho por pedacinho vamos ao segundo solo agora é quase igual eu tenho aqui, ó 7, 10, 10 10, 10, 10 8, 7 7, Hammer 8 7 10 8 ô professor, tá complicado não tá não é isso aqui, ó mais uma vez, ó agora, presta atenção no terceiro solo mais uma vez veja, aqui tem uma sutileza, ó eu posso fazer assim, mais simples ou fazer assim, ó na gravação original o Eduardo Costa faz assim com esse mini Hammer aqui é muito rápido ele fica sutil fica assim, ó muito lindo, muito lindo, muito lindo com detalhes fica assim 7 Hammer 7 para 8 7 Hammer 8 para 10 8 10 10 de novo slide para 12 tá certo? muito bonitinho muito simplesinho a próxima frase fica assim mais uma vez olha que bonitinho 8 8 10 slide 12 12 10 8 juntando as duas frases e olha aqui pra mim você sempre pega um pedacinho do solo e junta com outro pedacinho do solo tá? o pessoal diz eu não consigo pegar o solo de cara é claro se você quer tocar tudo uma vez só pega só aquele trechinho decora bem aquilo fica firme toca bem lento vai aumentando a velocidade aos poucos depois você junta parte 1 com parte 2 depois parte 2 com parte 3 depois parte 3 com parte 4 junta parte 1 mais parte 2 depois parte 3 mais parte 4 aí você toca a música toda vamos à parte final desse solo 7 Hammer 9 e termina com 7 na terceira corda olha aqui pra mim parece complicado mas não é volte o vídeo tantas vezes quanto forem necessárias e toque parte por parte eu estou anunciando que dentro de aproximadamente 2 a 3 semanas eu vou iniciar o curso de solo pelo whatsapp tá? se você não consegue pegar as manhas só com as dicas genéricas que eu estou passando aqui venha fazer o curso de solo porque num prazo aí de poucas semanas solos como esse do Eduardo Costa você vai estar tirando daqui ó de letra tá bom? e não mais dá o curtir dá o compartilhar porque eu preciso chegar aos quantos inscritos gente quantos, quantos, quanto mesmo? e você vai me ajudar como? curtindo? não escrevendo comentário? não o que eu preciso que você faça? que você compartilhe tamo junto ou não tamo? então escreve nos comentários tamo junto com o seu encobes um beijo e na próxima aula eu vou ensinar a batida vai ser uma batida country estilo aí Eduardo Costa estilo Leonardo muito caprichada e muito simples se você curte o sertanejo não perde a aula quebrada